Música Retornamos mais uma vez, professor Jorge Augusto, explicador virtual, história e vamos lá dar prosseguimento aqui na nossa aula, a nossa querida e amada Grécia Antiga Parece que ela não nos quer abandonar, mas um dia paramos de discutir sobre ela Vamos lá Então aqui Democracia em Atenas Direito de cidadania, ele será ampliado Passaram a ser considerados cidadãos os filhos de pai ateniense Então você nasceu de um pai ateniense, você também é considerado cidadão ateniense Crístenes criou a lei do ostracismo, que era a condenação ao exílio de Atenas por 10 anos As pessoas consideradas perigosas pelo Estado Todo aquele que fosse considerado um perigo pelo Estado ateniense, ele seria enviado para o exílio Para o ostracismo Prosseguindo aqui, a democracia ateniense atingiu seu apogeu no século 5 a.C. com Péricles Que governou 14 anos e promoveu Atenas, tanto politicamente como culturamente Então, Péricles, não confundir com cantor de pagode, é ele que vai dar então o apogeu à democracia ateniense Seguindo aqui o nosso próximo slide Administrativamente, a democracia, ela vai possuir os seguintes órgãos A Bulé, que era a Assembleia encarregada da elaboração das leis Então, se reuniam em praça pública, na Ágora, para discutirem as leis que iriam agora prevalecer sobre Atenas A Eclésia votava as leis e escolhia os estratégicos encarregados de fazer e executar as leis Como os nossos deputados responsáveis por criarem as leis, votarem as leis E a Iléia, que funcionava como os tribunais de justiça, seria o nosso supremo tribunal federal Então, esses eram os órgãos que faziam a democracia ateniense funcionar Passando aqui, é importante lembrar que os cidadãos de Atenas representavam a minoria da sociedade Não podiam participar da vida política as mulheres e os estrangeiros, que eram em grande número Então, nós temos todas as decisões políticas sendo tomadas sempre por um pequeno grupo Os jovens e os escravos também ficavam de fora Ao mesmo tempo em que se aperfeiçoavam as instituições democráticas, consolidava-se o escravismo A escravidão era importante porque a elite se preocupava, então, em discutir a democracia Em criar leis e os escravos eram destinados à produção Próximo slide Religião e mitologia Como era a religião na Grécia Antiga? Como funcionavam, então, as questões dos mitos? Que eram histórias criadas para tentar explicar algum acontecimento A religião foi um dos principais elementos de vínculo cultural entre as cidades da Grécia Antiga Então, a religião unia as culturas dos povos gregos Por todo o mundo grego, encontramos uma série de elementos comuns Como crenças, rituais, divindades e os templos Tudo na Grécia era questão dos deuses, a questão das divindades Zeus, Hera, Atenas, os semideuses, Hércules A religião grega não tinha um conjunto fixo de normas Ou seja, não possuíam dogmas Justamente porque eles viviam um politeísmo Estabelecidas no único livro sagrado Seus princípios foram transmitidos pela tradição oral Então, a religião grega era ligada à questão da transmissão oral Tudo religioso era transmitido de pai para filho Entre as características da religião grega Podemos citar o politeísmo Isto é, o culto a vários deuses O antropomorfismo do grego Antropo, homem E morfismo referente à forma Pois os deuses gregos eram representados com forma E comportamento semelhante ao dos seres humanos Então, para aproximar a divindade grega dos homens Esses deuses acabavam tomando aqui uma forma humana Era uma forma de se aproximar o deus Se aproximar a divindade ao homem E assim se vivia a religião na Grécia Com o politeísmo e o antropomorfismo Sendo o principal deus grego, Zeus Sobre ainda a religião de Atenas Os cultos e os oráculos Vamos lá Ao lado dos cultos públicos, as divindades As famílias gregas também prestavam culto privado Aos espíritos dos antepassados Então nós temos aqui Um culto onde todos prestavam as divindades gregas E também aquele culto familiar Muito ligado aqui aos deuses dos seus antepassados As orações e sacrifícios de animais Eram elementos importantes Nos cultos destinados a obter benefícios e proteção dos deuses As orações e os sacrifícios nos quais se usavam os animais Estavam sempre ligados a obter uma proteção da divindade de cada pessoa Terceiro ponto aqui Os cultos eram geralmente conduzidos por sacerdotes Ou oficiantes que conheciam os diversos ditos religiosos próprios de cada divindade Cada deus possuía o seu sacerdote Aquele sacerdote ficava ligado a prestar culto A ajudar na promoção do culto daquele único deus Quem era sacerdote de Zeus Não poderia fazer então orações a Atenas a Hera Por quê? O outro deus saberia de que forma atingir então a essa divindade O último ponto aqui é falar dos oráculos Os gregos acreditavam que os deuses Comunicavam-se com os seres humanos de diversas maneiras Então era muito forte essa crença do grego Nessa comunicação entre o deus e os seres humanos Uma delas, o oráculo Consistia em responder a consultas sobre o passado, presente e futuro Por meio de sacerdotes considerados capazes de transmitir a mensagem do deus Nessa aproximação de divindades e ser humano Os oráculos então dos deuses serviam como uma consulta Sobre o passado, sobre o presente e o que viria a acontecer no futuro Não era um livro sagrado, mas sim uma forma de consulta Então aqui terminamos essa parte sobre Atenas Nessa questão do culto e do seu oráculo Muito obrigado e até a próxima aula